Você tá mal-humorado hoje. Tô muito, muito. Você quer um afago? Não. Olá, olá pra todos vocês. Nós estamos aqui pro melhor da ESPN. Nós não estamos de bom humor, porque tá um calor danado dentro desse estúdio. Mas tudo isso por um motivo. Romulo Mendonça está gripado. Eu tô gripado. O ar-condicionado não pode ser ligado, porque a nossa diva tá dodói. Tô gripado mesmo. Quando tô gripado, eu fico irritado. Só uma coisa pra me salvar. As atrações da ESPN. Ah, então nós estamos aqui pra isso, pra levar pra você o melhor da ESPN. E nós vamos para a terra da rainha. Rainha Elizabeth. Sabe qual o time inglês favorito do comediante Nath Aragão? Qual? É o Manchester. Peace City. Mas não vamos falar de futebol. Não. Futebol, a gente já falou de futebol o tempo inteiro. E a notícia agora é que nasceu o primeiro filho do Príncipe Harry e da Princesa Meghan. Aquela moça que fazia aquela advogada, ou quase advogada, naquele seriado americano. Como vai chamar o filho da Princesa e do Príncipe? Haroldo. Haroldo. Haroldo é um bom nome. Rei Haroldo. Priest Haroldo. Ah, eu queria falar da Premier League. Tá bom. Então fala, porque domingo tem a última rodada. Trigésima oitava rodada. Domingo. Sunday. 11 da manhã. 11 da manhã. Brighton. Manchester City. Manchester City. Se enfrentam. They will confront each other. Pela última rodada. Of the last round. Da Premier League. Of the Premier League. Mesmo horário. At the same time. 11 da manhã. 11 da manhã. Liverpool. Liverpool. Overhampton. Overhampton. Também num duelo. Que pode definir. O grande campeão. O melhor campeonato nacional de clubes do planeta. Só na ESPN. Premier League. Nada é maior. Nada é maior. Ah, não. Nada é maior. Bom, vamos falar de NBA. Basketball. Mas o Roblo Mendoza não está com vontade de falar muita coisa porque a gente já disse que ele está gripado, está dodói, está doente. Ah! O Golden State Warriors, para quem imaginava que não ia perder mais nenhum jogo, perdeu um jogo. O Stephen Curry não jogou bem. E o Houston Rockets venceu o Golden State Warriors. Mas anuncia com mais intensidade. Se você consegue gritar, então grita. Então vamos lá. Bom, tomei uma bronca de Roblo Mendoza que não chamei com muito entusiasmo os jogos de sexta. Então vou tentar de novo. Se você tomar remédio, a sua gripe sara em sete dias. Se você não tomar remédio, ela vai demorar uma semana para sara. Ah, tá bom. E já que estamos falando de esportes americanos, nós vamos falar para vocês do novo reality show dos canais ESPN, que não vai ter paredão e nem mudança de regras como aconteceu na primeira edição da Casa dos Artistas. É o Frodo, né? E também não vai ter aqueles bichos tipo a Fazenda. Mas vai ser um reality show. Tem uns animais lá. E nós vamos escolher um novo comentarista para os esportes americanos. E o Romulo vai ser um dos jurados. Que tipo de jurado você vai ser? É o mais desgraçado. Então vamos fazer uma simulação. Eu vou comentar uma jogada e você me avalia. É, foi um bom passe, uma rota slot pelo lado esquerdo. Um bom lançamento, uma ótima recepção. Ele corta dois marcadores, faz um giro, dá três piruetas, quatro cambalhotas, rasteja pelo chão, passa por trás do técnico e aí sim é tacleado na linha de 9.4 jogos. Um blitz desnecessário, pretencioso, pedante e desagradável. Zero. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Ah, vamos acabar, vai. Então é isso. Não, não, não. Agora foi de propósito. Então é isso aí. Acabou o programa e se inscreve aí no nosso canal Mundo ESPN. Deixa o seu like aí e o seu comentário de melhoras para o Romulo Mendoza. A mensagem mais carinhosa com o Romulo Mendoza vai ganhar um beijo e um abraço do mesmo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.